Vai começar a putaria! Round one! Nas férias anteriores, eu já disse pro Chilly pra não se meter comigo. Então ele que vá pra puta que pariu. Opa, pera aí, porra! Se acalma aí, amor! É que a Karimi botou um feitiço no potro e ele ficou mais bravo que o normal. Peraí, peraí, peraí! Eu tive que separar essa briga porque eles estavam bêbados. Se eles estão assim no primeiro dia, imagina no final das nossas férias. Para, para! Para, gente! Rápido, rápido! Jowey já tava dormindo. Solta ele, porra! Para com isso! Chega, gente! Para! Eles estavam se porrando, eu tava bêbado, enjoado, recém-acordado. Para, gente! Eu tentei separar, mas do meu jeito. Eu não sabia quem tinha razão, aí eu bati no Chilly mesmo. Ah, não! Não bate nele, não! Para aí, não bate! O Chilly me derrubou e saiu batendo em todo mundo. Não bate assim, não! O que é isso? Cada um me explicava uma coisa diferente. Eu não entendia nada. Me fala em quem eu tenho que bater. Separa os dois, né, gente? Separa os dois. E o que eu fiz? Vem cá. Se eu te chamei, não foi pra briga ficar maior, mas sim pra parar. E eu com isso? Hã? E eu com isso? Para, tá? Que caceta! Eu não sou uma pessoa que briga, mas eu também não sou saco de bancada de ninguém. Me dá um beijinho. Uhum. Vem cá, vem. Não, eu vou beijar ela. E como aqui a gente veio pra fazer amor e não guerra, eu já tô dando os beijos. Por que você tá beijando essa piranha, Dânia? O que eu faço? Um beijo é igual a um copo d'água. Você não nega ninguém isso, gente. Ai, que horror. Fala sério. Karime não é idiota. Sabe que é bom se aproximar da Dânia. E vai fazer de tudo pra ser amiga dela. Não, 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 Dânia. Ou você tá desse lado ou do outro. Não vai se misturar com ela e depois voltar pra cá. O problema é que a Manny é super ciumenta. Mas eu tô do lado de vocês também. Ou fica desse lado ou vai pro lado da bruxa. Tá que pariu. Eu tava tão bem dormindo. Pra que que eu acordei, hein? Aqui ninguém manda nada, seu chato. Ai, Tilly. Ai, Tilly. Que, que, que. Fica quieto. Aonde tem galinhas, tem ossos. E quando alguém trai, eu sou assim, irrito, irrito, irrito e irrito. Eu sei que tem uma imagem ruim de mim, que eu pego qualquer uma, mas não é assim. Ai, como não? Ai, você pegou a Lesley. Você pegou a Lesley. Eu não peguei a Lesley. Eu não peguei a Lesley. Pegou sim, Tilly. Eu tô falando, eu juro. Eu juro que é o que você quiser. Eu troco o meu nome. Eu me chamo Manelique Gonzales Barreira. Eu sou de Capricórnio e gosto de rosa. Se ele não pegou a Lesley. Ai, Tilly. Fala logo. Confessa. Confessa logo, Tilly. Fala logo, vai. Puta merda. Eu conheço ele. É óbvio, ele tem que manter a imagem de eu não. Mas é óbvio que ele pegou. O motivo do nosso término? Não é legal que a gente comente aqui. Vai ficar ruim pra você. Ah! É, vai ficar ruim. Tá, chega. Já deu. Que vai pegar mal pra mim? Sim, foi minha culpa. Sim, eu terminei. Sim, eu não queria mais ficar com ele, porque me interessavam outras coisas nesse momento. Eu só tô falando pra você se ligar, porque o que eu vi naquele dia foi o motivo do nosso término. É um psicopata. Eu saio com as minhas amigas e ele vai me seguir no lugar onde eu tô. Eu tava com dúvida. Eu vi aquela parada. Fiquei na minha. Deixei rolar. Ah, mas pensei. A partir de hoje, a Manny não é mais minha namorada. Decidi naquele momento. Eu tava lá só vendo a Manny. Assim, com os olhinhos... Com os olhinhos brilhando. Todo mundo me dava conselho. Dizia pra eu ficar correndo atrás de você e tal. Ah, não é. Mas você não é minha praia. Como dizem, onde tem fumaça tem fogo, né? Tá, mas você pegou ou não a Leslie? Não. 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 Por que essa história de você pegar a Leslie? Porque ela é louca. Porque ela é maluca. Sério? É. Tá, já terminamos. Tchau. Vaza. Não somos mais nada. Ele pode pegar quem ele quiser. E aí, vai ou não vai pegar a Manny, Djawy? Se não pegar... O quê? Vai reclamar, hein? Vai reclamar. Até que enfim, alguém fez a pergunta. Ainda bem que não fui eu, tá? Isso aí, tilinho. Todo mundo quer saber o que vai rolar. Não tem uma vozinha interna dizendo... Não. 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 Tem certeza que não tem não, hein? É uma vozinha que não pega, Djawy. Pega. Não rola, Djawy. Pode até ser que tenha uma tremidinha nas minhas pernas, mas não vai rolar. E qual você vai pegar, Djawy? Da casa vai ser difícil, hein? É quem me quiser, cara. Gostei, hein? Gostei. Deixa eu anotar aqui a que quiserem. Eu não julgo ele, mas eu nunca digo nunca, porque a gente nunca sabe. É, nunca diga nunca, mas eu não faria. Ai, Thalia, para com essa conversinha mole de... Ai, eu não tenho nada operado, eu não sei o quê. Como se eu ferem o nariz e os peitos? Tipo, eu dei uma ajeitadinha ou outra, assim... Mas eu não me mudei toda. Toda, sabe? Nada operado, eu não sei o quê. Como se eu ferem o nariz e os peitos? Tipo, eu dei uma ajeitadinha ou outra, assim... Mas eu não me mudei toda. Toda, sabe? Antes você dizia que odiava quem se operava. Eu nunca disse que odiava. Claro que sim. Não, eu nunca disse que a gente estava lá conversando. E aquelas comadres já estavam lá naquela etapa, sabe? De ressaca a mão morada e começaram a mostrar suas diferenças. Mas antes você dizia... Mas antes você dizia... Porque você falava assim... Cara, me escuta. Olha só, tá? Eu sou linda, mas eu não estou falando isso. Eu não estou falando. É como brigar com uma porta. Olha só. Jamais vai ganhar na Thalia. Você não quer que as pessoas te julguem. Olha só. Você não quer que as mulheres te ataquem. É isso que eu acho. Amor, eu adoro que me ataquem. É isso. Eu acho que a Magrela gosta de mim. E eu também gosto. Eu não tenho nada contra ela. Eu adoro calar a boca das pessoas. Eu juro que eu adoro. Eu adoro mesmo. Fala sério. Para com isso. Eu adoro. Thalia pode explodir a qualquer momento. E essa baixaria? Não mete essa. Para. Tá louco? Fala sério. Por que você é assim? Querida, porque eu quero. Porque você se acha, não é? Porque eu estou coberta de razão. Ai, ai, ai. Vamos ver se isso não acaba numa briga feia. A gente vai se dividir em duas equipes. Beleza. Cada equipe vai aprender a fazer um drink diferente. Os capitães. Jari. Comigo. E... Cadê o? Beleza. Cadê o estar comigo? Tranquilo, já é? A gente começou a formar os nossos times. Tilly. Do mesmo jeito que o Tilly é pentelho, ele também sabe um pouco de mixologia. Karine. Fernando. Que merda. Essa porra de escolha de time foi um tiro pela culatra. Tomei. Eu quero a Manny e a Brenda. Eu quero... Não, eu quero a Brenda. Porra, tá surdo? Eu escolhi a Brenda. Não, você fica com a Dania. Tá bom, tá bom. Eu fico com a Dania e com a Manny. Não tem variação. O meu time é sempre o pior. Aqui tá a minha equipe e eu escolho se eu quero ficar aí. Eu sou o capitão. Colocou a Manny e a Karine juntas. Qual é? Eu troco de equipe. Você lá e eu aqui. Não tem mimimi. A gente é capitão e já escolheu o time. Mas por que não me escolheu, merda? Porque o Pela Saco te escolheu primeiro. O diabo é um escroto. Eu não sei pra que que ele faz essa merda. Você tá fazendo de tudo pra me ferrar. Peraí, meu amor. Não foi pra te foder, não. Eu tenho minha estratégia. Logo eu, que sou tão maravilhosa e linda, e te desejo tudo de bom, tá? Tudo de bom. Escolheu a Dania. Escolheu a Thalia. Escolheu a Manny. Ai, papito. Que porra é essa? Gente, dica. Fazem. Fala sério, Thalia. Eu sou a mais procurada e ele o mais procurado. Nós dois não podemos ficar juntos. Juntos. Claro que sim, gente. Por que não podem fazer inveja em todo mundo? Aqui nessa casa, todo mundo quer que a gente fique junto. Mas isso é o que eles querem. Podemos ser amigos como antes. Você ama ele mesmo que não queira dividir. Faz dois anos que a gente nem se fala. Eu tô bloqueado da cabeça até os pés. E agora querem que a gente seja melhores amigos? Eu tô falando. Por que você não presta atenção? Fala, fala. Tô ouvindo. Nós podemos ser amigos como antes. Normal, tudo bem. Super amigos. Ah, vai a merda, Joey. Com certeza quer que eu fique do lado dela pra Karine ficar sozinha. Eu luto que nem a porra de um saiadinho, gente. Tá legal. Mas vê se baixa essa bola. Se você me provocar, querida, eu solto um Kamehameha. Se a Dania te meter a mão na cara, Thalia, você vai se daniar, hein? O que é? Ninguém tá te provocando. Se eu quisesse te provocar, eu já teria provocado desde antes, não é? Não. Não, não disso. Não fica me enchendo o saco, tá bom? Eu tô te perguntando de boa quem é o Vegeta e o Super Saiyajin. Que saco que você fica assim, garota. Se você quer briga, então a gente vai ter briga. Você quer brigar ou não quer? Me fala logo que a gente briga agora. Até que enfim, alguém botou a magrela na parede. Mas essa aí é grande, é forte e é briguinha. O que você quer? Você tá me provocando muito. Não, não se medam. Deixa em ela. Eu acho que a Dania enfia a porrada na Thalia. Claro. Se a Dania continuar acendendo o pavio da magrela, a porrada vai estancar. Vocês sabem que a Thalia tá muito bêbada. Então não adianta. Vai dormir agora e vai capotar. Mas pra que falar? Se quer cair na porrada, então cai na porrada. O que foi? Me fala o motivo. Fala, fala logo. Me dá o primeiro tapa. Eu não tenho motivo. Não, eu não tenho motivo porque eu te adoro. Me bate logo, bate que eu te bato logo depois. Vai logo, vai. É sério, eu te adoro. Ei, peraí. Eu não vou bater em ninguém. Até ela me dar o primeiro tapa. Aí eu bato. Me deixa em paz. É sério, me deixa? Eu não vou bater em você, garota. Peraí. Que coisa. Não, você tá com essa cara aí de que... Eu vou quebrar a tua cara. Então vem logo. Quebra logo. Acaba com isso. Não é isso. Não é assim. A Dania tá afim de porrada, mas a Magrela tá evitando. Não peida não. Não peida não, garota. Vamos lá. Quero ver. Você quer me bater? Então me bate logo. Vem, eu tô aqui. Eu não quero te bater, cara. Vem logo. Eu tô aqui. Vem assim comigo. Porra, que saco. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Eu quero ver. Vem, eu tô aqui. Vem, eu tô te esperando. A única coisa que aconteceu foi quebrar uma lâmpada. Eu não tô te provocando, Thalia. Você começou. Foi você que começou. Vamos lá. Não é isso. Eu tô aqui. Tô esperando. Vamos lá. Vai lá, Thalia. Bate nela. Não tinha coragem. Vambora, Thalia. Vambora. Vem, eu tô aqui. Vambora. Tá com medo de que, afinal? Vem com tudo. Vem com tudo, garota. Eu não vou te bater. Vem? Para com isso. Bate nela. Não peida não. Isso, é. Fecha a porrada. Vai. Eu não vou te bater. Olha. Tava assim, ó. Oi, Potter. Oi. Agora que você tá calminho, vem cá. Vamos falar que nem homem, porra. Me desculpa de verdade, irmão. Sem problema, meu parça. Sem problema, então? Olha só, cara. A gente só no braço, mas tá tudo bem, cara. Deixa pra lá, porra. Relaxa, tá tranquilo. Seja como eu, o hippie do futuro. Um ser de amor. Um ser de paz. Um ser inteligente. Ou seja, se é pra parar, é pra parar, cara. De vez, cara. Não adianta a gente brigar sóbrio, tá bom? Tranquilo, relaxa. Não adianta. Parece que a briga acabou e tomara que eles não voltem a brigar. Por isso batem em você. Ele é uma boa pessoa, porque alguém que você briga assim, cai na porrada e ainda tá aí, esse cara tem bons sentimentos. Cara, me beija. Muito sério. Eu vejo uma gata de olhos azuis e eu penso assim. Caralho, eu nem penso. Uou! A minha amiga me disse, eu gostei dele, mas não me deixa transar. Beleza, você não vai transar. De repente, eu vejo eles se atracando. Ah, eu, hein? Que raiva dessas pessoas incoerentes. O que que você quer, Dani? Foi mal. Eu tô ajudando ela. Ela me pediu pra não deixar ela transar e agora isso tudo é besteira? Eu não tô entendendo mais nada. Chega, sai daqui. Chega, sai daqui. Não, não, não. Sai daqui você. Olha só. Ah, sai daqui, Dani. O que que você tem contra mim? Se vocês querem transar, eu deixo. Eu juro que eu deixo. Tá bom. Usem camisinha, hein? Todo mundo da casa já reparou que ela não quer me deixar pegar a mulher porque ela quer que eu pegue ela também. Prima, o que que houve? Nada, cara. Eu só tô ajudando ela. Ela falou que não queria transar. Ah, perda! Vem. Vem cá agora. Deixa, deixa eles. Eles se viram. Chega, sai daqui, Dani. Dânia, não sei que caralho tava fazendo ali. Ninguém falou com ela, nem sequer é sua amiga, nem nada. Deixa eles. Para com isso. Você é uma desprezada do caralho, sua gorda escrota. Porra! Aqui o bagulho é vida real, mano. É meter o louco, ofender mesmo. Falar a verdade. Qual o seu problema? Não pode ficar sem transar? Cala a boca, cara. Eu não tô nem aí pra você. Eu tô fazendo isso por ela. O que que você quer, hein? Olha só, cara. O que que você quer? Você tá me irritando, é sério. Ah, caralho. É sério, tá? Tá me irritando. Dânia, vai dormir. Deixa o cara. Deixa o cara transar, pô. Ele merece. Já apanhou pra cacete hoje. Gente, qual é? Não vale nada. Eu acho que a Dani é daquele tipo. Se eu não posso pegar, ninguém pode também. Chupa isso aqui, vai. Vai se foder, seu merda. Dia 2, outra briga com o Chile. Comigo não, seu imercil. Comigo não, tá ouvindo? De repente, eu escutei barulho de coisa quebrando. Eu pensei... Ih, deu uma merda do caralho. Peraí, peraí. Você é um gordo, idiota. Gordo, idiota, nojento. Te odeio. Para de barra. Vai ficar de castigo. Ai, ai, ai. É sério, Dani. Vai ficar de castigo. Aí o pai da casa chegou e me carregou e disse que eu tô de castigo. E eu fiquei lá por causa daquela maluca. Até sossegar o facho. Mas eu não fiz de propósito. Tá de castigo. O que você pensa que é? Por que tá fazendo isso, seu imbecil? Porque tu é vacilona. Por que tá fazendo isso, seu escroto? Caralho, parecia que tava possuído. Ia chegar na porta e... Ia derrubar a porra toda. Calma aí. Eu não tenho medo. Você sabe o facho aí bonitinho? Eu vou abrir a porta, tá? Eu vou abrir. Não, não, para. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Vem me pegar, Fernando. Vem cá. Entra aqui. Esse idiota. Eu juro que eu não fiz nada. Por que tá fazendo isso comigo? Para com isso. Ai, é que a Dania, bêbada, é super barraqueira. Eu tento falar com ela, mas ela fica de sacanagem. Calma. Você vai ser mexendo o susso. Deixa os caras. Calma. Chega dessa porra. Pede desculpa pro Chile, porque senão você vai voltar pro castigo. Garota, a gente vem aqui pra se pegar, pra curtir. Não vem matar a foda dos outros, não. Aprende contigo. Você é um hipócrita, imbecil. É isso que eu vou fazer. É idiota, idiota. É idiota. Vimos que era mentira. Voltou a gritar, voltou a arrumar barraco, então volta pro castigo. Mais 20 minutos. Tô te pedindo, amiga, porque eu não gosto de te ver pagando mico, porque eu sei... O quê? Tá falando que eu tô pagando mico? Tânia, eu tô falando sua besta. Não vem querer me enrolar que eu não sou otária. Brenda! Não, vem, senta aqui porque eu tô falando contigo. Depois vai ficar mal com todo mundo e eu também tô brigando com todo mundo pra te defender. Eu acho que o melhor é você ficar tranquila. Não é isso, Brenda. Não, não, cheira disso. Ah, também quer sair? Então vai, vai. Tá bom, tá bom. Eu não me importo. Pode ir. Tá bom. Eu não posso ser tranquila. Eu sou super intensa e é óbvio que eu fico puta da vida. Ela, vamos transar. É, agora. É sério, agora. Tilly, vai cara, você fecha no quartinho e transa, seu cuzão. Não dá bola pra Dani, fecha a porta e trato feito. Olha, um quartinho só pra nós dois. Que delícia. Agora sim tá na hora da minha vaqueira montar no touro. Eu disse que nessas férias eu não vou transar com ninguém. Você é um traidor. Não, eu não quero. É um traidor de merda, hein. Eu sou um virgem. Você é um traidor, é isso que você é. Para! Eu não posso dizer se eu vou transar ou não com ele. Tudo pode rolar.